Música Olá amigos e amigas do Tolkien Talk, estamos de volta para mais um vídeo e dessa vez vamos falar dos Ents, Entesposas e Quorms, aqueles seres arvorescos que a gente conhece da Terra-média. Esse vídeo é um pedido do nosso amigo e seguidor aqui do Tolkien Talk, do Anderson Barbosa, mas ele fez esse pedido lá no Facebook. Além de ser muito educado, ele queria saber um monte de coisas e dentre eles ele falou, vocês podiam fazer um dossiê dos Ents como foram feitos dos Orcs, dos Trolls e do Sauron, Mearas, né? Como ele não possui o Home, o History of Middle-earth, ele queria saber se tinha algumas informações ali que a gente poderia agregar e a gente vai falar sobre isso no vídeo, tá bom? Um abraço, Anderson. Ah, importante, se mais alguém tinha pedido esse tema e eu não falei o nome aqui, por favor, coloca nos comentários aqui que eu cito no próximo vídeo. E o que são os Ents então? Os Ents são criaturas livres, pensantes, falantes e que têm a missão de proteger as árvores de ameaças e de outros seres, em especial dos Orcs e dos Anões e eles são chamados de Pastores das Árvores. Eles são criaturas livres porque Eru e Lúvatar deu a eles o livre-arbítrio ou pelo menos uma missão a seguir. E são falantes porque aprenderam a falar com os Elfos. Eu fiz questão de falar que eles são criaturas livres e pensantes e falantes porque em alguns lugares falam que os povos livres são somente os Elfos, os Anões e os Humanos, que incluem os Hobbits. Mas, na minha opinião, os Ents estão inclusos nessa categoria de Povos Livres. Para continuar no nosso assunto, nós temos que fazer a distinção de dois termos que são utilizados no Legendário, mais especificamente no Silmarillion, que é Olvar e Kelvar. O que acontece? Através da música dos Ainur, Yavanna, a Rainha da Terra, uma das Valier, poderosas Valier, criou toda a Fauna e Flora. E aqui atrás de mim tem uma representação de Yavanna. Essa daqui é uma artista brasileira que eu acho fantástico o trabalho dela, que se chama Marcela Garcia. Vou colocar o portfólio dela aqui na descrição também para vocês acompanharem lá no Devianarte. E aqui ela fez uma visão de Yavanna meio Baco, onde o cabelo dela se transforma em galhos com flores, a roupa dela é toda de folhas e tudo mais, ela tem umas orelhas pontudas, incidência do sol e tudo mais. Eu acho linda essa Yavanna dela. Porque os Ainur, os Valar, poderiam tomar formas como eles bem entendessem. Então dá uma abertura para a gente fazer diversas leituras e diversas artes em cima disso. Eu acho muito bonita essa arte aqui. Já que Yavanna criou a Flora e a Fauna, nós temos esses termos só que dentro do Legendário. Então a Flora, a parte das plantas, são os Ovar, que em Coenia, o alto élfico, quer dizer o seguinte. Coisas que crescem e têm raízes na terra. Ou seja, são seres vivos que não se movem, como as plantas, por exemplo. E nós temos um outro termo, que é o Valar, também em élfico. Provavelmente em Coenia. Ainda não consegui achar essa informação. Mas ele é o termo que a gente usa para animais e seres vivos que se movem. Ou seja, a Fauna. O interessante é que os Ents, teoricamente, são ou Valar, ou seja, plantas, mas que se movem. Um traditório. Qual é a origem dos Ents? A origem dos Ents remete lá no Silmarillion. Logo que Yavanna descobriu que seu companheiro, Aule, criou os anões, Eru Ilúvatar ratificou a existência, autorizou a existência, Yavanna ficou muito preocupado, porque sabia que os anões iam derrubar as criações dela. E aí ela foi falar com Maui. Ela foi falar para Maui que estava com medo disso, que ele intercedesse com ela para Eru Ilúvatar, para que as criações dela não ficassem à mercê de tantos perigos. Eru viu no coração de Yavanna que aquele pedido era verdadeiro, e aí Eru chamou espíritos para que habitassem nas grandes águias e que habitassem em algumas árvores. Então nós temos o seguinte, esses espíritos, na minha opinião, e também nós não temos muitas referências disso, não me parecem ser Maiar. Valar eles não são. Não me parecem ser Maiar. O que eles são? Eles são espíritos de outra categoria, que entraram nesses seres, nas águias e nas árvores, com um propósito. E aí você tem uma categoria separada, por exemplo, como foi Tom Bombadil. Me parece que talvez as águias, ou as primeiras grandes águias, podem ser exceções e sim terem Maiar ali. Mas seriam somente as primeiras. Ainda fica a indagação. Na minha opinião, são espíritos enviados por Eru, com aquele objetivo mais fora da categoria dos Maiar. Em alguns escritos, muitas pessoas acham que os elfos são mais velhos que os Ents. Não é porque existe um diálogo entre Maui e Havana que dá a entender a isso no Silmarillion. Mas esse diálogo é conflitante com o apêndice F do Senhor dos Anéis. Pois lá diz que os Ents são o povo mais antigo que sobrevive na Terceira Era. Ainda sobre isso, Gandalf diz sobre os Ents lá no abismo de Helm. Isso não é magia, mas um poder muito antigo. Um poder que caminhava sobre a Terra antes que elfo cantasse ou martelos ressoassem. Ele estava se referindo aos Worms e aos Ents. Então reforça que os Ents são mais velhos que os elfos. O que acontece é que a gente tem uma hierarquia, que a gente viu lá no vídeo da Hermenêutica do Sérgio. Como o Silmarillion não foi escrito por Tolkien, editado por Tolkien e finalizado, podem existir alguns gaps ali. Então, num grau de hierarquia, as informações do Senhor dos Anéis têm mais poder do que as informações do Silmarillion. Nesse caso, só se ratifica que os Ents realmente são mais velhos que os elfos. Em 1989, com o lançamento de um dos volumes do History of Middle-earth, o volume 7, The Treason of Isengard, essa informação de que os elfos são mais velhos é ratificada. Uma coisa interessante que eu achei aqui foi uma ilustração que eu vou mostrar para vocês, é de um artista chinês, que como Yavanna, através da música, criou a flora e a fauna, muitas vezes as pessoas ficam debatendo como seria que Melkor, Morgoth, teria criado os dragões e tudo mais. E aqui tem uma síntese interessante. Eu gosto muito dessa imagem, olha só. Yavanna, com o sopro, dá um sopro da vida. E aqui você tem servos, cavalos, lobos, águias, aranhas. E quando chega em Melkor, essas criações são deturpadas. Então as aranhas ficam malignas, os lobos também, criam-se os dragões. Então eu acho muito interessante essa ilustração aqui. Ela já dá uma boa dica do que a maioria dos estudiosos acreditam, que realmente Melkor apenas faz grandes deturpações de criações. Sobre idades e tudo mais, Gandalf ainda diz para Legolas em um diálogo nas Duas Torres. Barbarbari é Fangor, o guardião da floresta. É o mais velho dos Ents, o ser mais velho que ainda caminha sobre o Sol nesta Terra-média. Então Barbarbari é mais velho que qualquer elfo que existe naquela época, até mesmo do que Círdan ou Galadriel. Uma outra curiosidade sobre Barbarbari também, é que ele foi inspirado no grande amigo de Tolkien, no C.S. Lewis, autor de Nárnia. Porque o C.S. Lewis tinha uma voz profunda e marcante, então quando a gente vê aquele aquela voz que ele faz assim, aquilo ali foi inspirado nas palestras, porque o Lewis falava com essa voz profunda assim. A primeira citação que nós temos 200 é realmente no Silmarillion, e exatamente quando eles atacam um agrupamento de anões que estava voltando de Doriath, após terem feito ali cenas terríveis no reino do Tingle e da Melian, eles estavam retornando para a cidade deles, para a cidade de Nogrod, e os Ents apareceram de bosques dos arredores ali de Nogrod, nessa áreazinha aqui, e atacaram os anões. Foi a primeira aparição dos Ents. No vídeo 1, das dicas para iniciantes e iniciados em Tolkien, eu falo da migração de Barbarbari, de Beleriand até chegar em Fangorn. Essa informação eu retirei da canção que o Barbarbari canta nas duas torres, porque lá ele fala o seguinte, ele fala que saiu de Tassarinan, que é essa terra aqui, também conhecida como Nantafran, que é essa região pequenininha, parece pequena, mas é uma área bem povoada, que a gente está colocando em proporção dos outros. Mas o Barbarbari saiu daqui. E nessa mesma canção, ele cita diversos outros lugares, além desse Nantrafen, que é a terra dos salgueiros, no legendário tem muitos salgueiros, é bem expressivo, bem significativo. Ele também fala de outros lugares, que ele andou por Osirian, que é aqui a região dos sete rios. Ele depois fala que visitou Neldoreth, aqui em cima, perto do reino da Melian. Falou também que ele deu uma passeada aqui em Dorphonion, que é aquela região que logo depois acabou sendo ocupada por Morgoth. Então, você vê que o Barbarbari saiu daqui, passeou em Neldoreth, foi para Dornofian, visitou Osirian. Então, já dá para ter uma ideia que realmente, além do que existe no mapa, existiam muitas árvores e eles podiam transitar muito bem sobre isso. Então, como que eu acho que aconteceu a migração dos Ents, mais especificamente de Barbárbari, mas os outros Ents devem ter seguido o mesmo caminho, já que Barbárbari é o líder deles. Eles saíram aqui de Nantrafen, passaram de alguma forma por essa grande floresta e chegaram até Osirian, na região dos sete rios. Daqui eles passaram pela Zered Luin, e aí chegando em Eriador, existia uma floresta imensa que ia até Fangorn. Então, aqui a gente só vê tantinho de floresta, mas tudo isso aqui era floresta. Como que a gente sabe que tudo isso aqui era floresta? Porque durante o Conselho de Elrond, o próprio Elrond diz o seguinte, houve um tempo em que um esquilo podia ir de árvore em árvore, da região que agora é o Condado, até a Terra Parda, a oeste de Isengard. Então, ele está falando que até aqui, existia tanta árvore que dava para vir, um esquilo poderia ir de galho em galho. Era fechada a mata, cobrindo todo o continente. Isso também vem de encontro com o que eu disse no vídeo de número 2 das dicas. Como você deve ler Tolkien? Com calma. Porque quando que você vai pensar que uma canção que Barbárvore cantava nas duas torres vai ter uma ligação com o que Elrond está falando dentro do Conselho de Elrond, lá na Sociedade do Anel, e entender que isso faz sentido na migração de um personagem. Você teve que juntar coisas totalmente malucas de livros e de capítulos diferentes, de pessoas diferentes falando, e que aparentemente não tem nenhuma conexão. Então, realmente, quando eu falo que ler Tolkien é um trabalho de detetive, é isso mesmo. Leia com calma para que você consiga chegar a essas conclusões legais. Vamos falar agora de um tema difícil, que pouca gente sabe a resposta final, se é que ela existe. Mas vamos falar sobre as Entesposas. O que são as Entesposas? As Entesposas são as Mulheres Entes. Os Entes são devotos do Vala Oromi, que é o senhor das florestas. E as Entesposas são devotos de Yavana, que a gente já viu nesse vídeo. Os Entes tinham uma característica, eles gostavam de deixar os seres viverem livremente, então eles não interferiam na vida das árvores. Mas as Entesposas tinham uma outra forma de pensar. Elas queriam ter controle sobre os seres, por isso que elas são as mães da agricultura, porque eles gostavam de cultivar as flores e os frutos. E eles tinham controle sobre isso, como se fosse algo parecido com o controle das estações. Bom, como começou realmente a questão do sumiço das Entesposas? Basicamente, a Floresta das Trevas e Fangorn era uma grande floresta. Elas se juntavam. Não é dito isso, mas a gente entende por quê. Porque fala que as Entesposas atravessaram o grande rio, o Anduin. E aqui eles ficaram fazendo os cultivos das flores e dos frutos. E é aqui que nasceu a agricultura. Os homens aprenderam com elas e são muito gratos às Entesposas por isso. Os seres humanos aprenderam a fazer os cultivos com elas. E só que acontece o seguinte, conforme elas estavam aqui, e o tempo para um Ente ou para um Elfo é diferente. Dez anos para eles não é nada. Eles são imortais. É diferente para os humanos. O que acontece é que nesse meio termo eles viviam com um intervalo bem longo. E nesse meio do caminho, na Segunda Era, chegaram o povo de Númenor. Os númenorianos. E para fazer os barcos e as construções, eles começaram a devastar as florestas. Então isso reduziu muito o tamanho das florestas nesse miolo aqui e foi jogando os Entes cada vez mais para esse lado, para o lado ocidental do rio, para esse lado do rio. E aí o intervalo e a dificuldade para se verem as Entesposas foi aumentando com o passar do tempo. E para ratificar, afinal ainda existem Entesposas? Sobre isso Tolkien escreveu numa carta. Acredito que as Entesposas de fato desapareceram para sempre, sendo destruídas com seus jardins na Guerra da Última Aliança, quando Sauron adotou uma política de terra queimada e queimou a terra delas contra o avanço dos aliados. Algumas podem ter fugido para o leste. Se algumas sobreviveram assim, estariam realmente muito afastadas dos Entes. Espero que sim. Não sei." Olha que interessante. Então o próprio Tolkien fala que não sabe, mas acha difícil, porque ou elas teriam ido muito para o leste, fugindo da queimada do Sauron, ou elas estariam realmente todas aqui nesse campo quando Sauron veio e queimou. Então como a floresta era grande, elas atravessaram o rio. Aí depois os Numeronianos chegaram. A gente está falando isso de Engueras. Eles são imortais. Os Numeronianos chegaram. Aí eles vieram aqui, cortando um monte de árvores para fazer barcos, construções. Isso aqui ficou mais longo. Nesse meio do caminho veio Sauron. Queimou tudo isso daqui para atrapalhar a chegada dos outros exércitos. Então quando os Entes foram ver, as Entesposas tinham sumido. Tolkien fala que ou elas foram para o leste ou realmente foram todas destruídas por Sauron. E quando a gente vê O Senhor dos Anéis, basicamente só existem Entes em Fangor. E mesmo assim é dito que muitos deles se tornaram arvorescos. O que eu entendo que é como uma série de sono profundo, um torpor. Então mesmo os Entes, nessa falta das Entesposas e na diminuição da floresta, eles ficaram menos ativos. Para ainda falar mais um pouquinho sobre as Entesposas, a última informação que nós temos é justamente no History of Middle-earth volume 9. Quando o Sam está com a sua filha Elanor. E a Elanor quer saber muitas coisas. E o Sam às vezes responde algumas coisas. E aí ele fala que nunca mais ouviu falar das Entesposas ou mesmo dos Entes. Só que talvez Merry e Peeping poderiam saber alguma coisa. Mas quanto a isso, guardaram as informações para eles mesmos e não falaram com ninguém. Essa é uma característica clássica de Tolkien. Deixar tudo em aberto e aí você fica fazendo conjecturas e tudo mais. Então eventualmente se Tolkien tivesse muitos anos ainda para escrever, talvez ele até falaria do retorno das Entesposas, talvez. Então já que já falamos das Entesposas e dos Entes, vamos para a terceira categoria de seres arvorescos, por assim dizer. Seriam os Worns. Eu gosto muito de uma citação que Barbárvore faz para os Hobbits quando eles se conhecem. Ele fala o seguinte. Fico honrado com a confiança que depositam em mim. Mas não deveriam ficar assim totalmente à vontade tão depressa. Há Entes e Entes. Vocês sabem. Há Entes e seres que se parecem com Entes, mas não são, por assim dizer. Na minha opinião, Barbárvore está se referindo aos Huorns. Os Huorns são um tipo de Ente, só que um pouco mais arredios, mais nervosinhos, por assim dizer. Alguns são chamados de Huorns Negros, inclusive. Eles odiavam os Orques, andavam pelas sombras e podiam se mover com grande velocidade. Só que, de qualquer forma, os Entes estão superiores e têm poder sobre eles. Nesse capítulo ainda, Barbárvore fala daquele torpor que alguns Entes têm, que ficaram sonolentos e tudo mais. E aí a gente somando isso com um texto que tem lá no History of Middle-earth, volume 8, fala que determinadas árvores se tornaram Entescas e que determinados Entes se tornaram Arvorescos. Eu acredito que sejam árvores que se tornaram Entescas, mais ou menos. Isso me lembra um pouco aquele Velho Salgueiro Homem, aquela árvore que prende os Hobbits lá na Floresta de Tombombadil, na Velha Floresta. Isso teria mais nexo, porque se a gente for pensar naquilo que Elrond disse, que aquela região podia ser uma grande floresta, que teria quase ligação com Fangor, poderia ter um Huorm perdido ali. E Tombombadil tem poder sobre ele, assim como os Entes têm poder sobre os Huorms de Fangor. Apesar de toda essa contradição, se eles são seres bons ou não, eu acho que eles são seres relativamente neutros, por estarem em poder dos Entes. O que eles realmente não gostavam era dos Machados dos Anões e dos Orcs, como realmente é a natureza dos próprios Entes. E eles foram cruciais para a vitória de Felden e Aragorn, com a chegada de Gandalf, é claro. Mas mais de Felden e Aragorn no abismo de Helm. Se não fosse pelos Huorms, eles não teriam ganho provavelmente. Eu falo mais sobre isso no Top Ten as Duas Torres, que você pode conferir aqui também. E as características dos Entes? Como eles seriam de verdade? Lá no vídeo dos Trolls, o vídeo de número 12, eu digo que eles têm mais ou menos entre 3 metros e meio a 4 metros e meio de altura. Porque, segundo o Barbárvore, ele também diz o seguinte, Somos mais fortes que os Trolls, somos feitos dos ossos da Terra. O que eles são? Eles são criaturas humanoides com aspecto de árvore, de pele espessa semelhante a cascas de árvore, verde e cinzenta. Eu gosto muito desse desenho aqui, do Justin Gerard, que a gente viu lá no vídeo dos Ilustradores. Mostra muito bem. São grandes troncos com os membros. É um pouco diferente daquele do Peter Jackson. Não quer dizer que seja assim. Mas eu o visualizo um pouco mais assim. Até porque é dito que Barbárvore dormia numa cama. Se ele tivesse aquele monte de ramos aqui, era difícil para ele dormir numa cama. Existem as casas Ente, que a gente viu também no vídeo do Top Ten as Duas Torres. E lá eles dormem em camas. Eventualmente até poderia ter o galho, mas eu acho isso um pouco conflitante. Eu acho que eles são menos árvores. Acho que eles têm mais cara de um humanoide, como esse desenho do Justin Gerard. Ainda outra característica física deles é que eles usavam um pouco a dobra do joelho, porque eles tinham umas passadas muito grandes, então eles usavam mais a perna aberta, grandona. Existe um cálculo sobre o tamanho dessa passada, mas o Tolkien lidava com milhas e com algumas coisas que era difícil para você fazer esse cálculo. Então uma passada Ente podia ir tanto de um metro e vinte a dois metros e meio, por exemplo. Por quê? Porque ele faz o cálculo que os centos andavam mais ou menos seis milhas por hora, o que dá uns dez quilômetros por hora. Essas informações a gente pegou de inscritos da Universidade de Marquette, nos Estados Unidos, que eu falei lá no vídeo das Cartas. Vocês se lembram? Acontece que a autora do Atlas da Terra-média fala que o Tolkien oscilava muito nas medidas de milhas e jardas. Então é por isso que você tem essa diferença tão grande. Pode ser uma passada Ente, pode ser um metro e vinte, pode ser dois e meio. Mas fica uma medida aí, já é uma brincadeira. Uma informação interessante é que o primo do Sun, logo no comecinho da Sociedade do Anel, nas primeiras páginas, o Halfast Gandhi, fala que viu um homem árvore, um gigante, e que era como um grande Olmo e estava andando. Avançava sete jardas a cada passo como se fosse uma polegada. E isso era perto das fronteiras do Condado. Então as passadas dos Entes já eram famosas até no Condado. Claro que ninguém acreditou nele, exceto o Sun, que depois veio a saber que realmente existiam Entes. Sobre esse Ente perto do Condado, nada se sabe. Poderia ser um Worm, como o Velho Salgueiro, que eu acho? Poderia, afinal a Grande Floresta poderia ter deixado uns Worms, uns Entes perdidos por lá. Mas é só realmente na conjectura mesmo. Os Entes aprenderam a falar com os Elfos, por isso eles são muito gratos aos Elfos. Eles não falam só Elfico, eles falam a língua geral, que é o Weston, e inventaram a própria língua, que é o Entes. Em inglês, Entish. Um idioma com palavras longas, lento e bem moroso. A origem do nome vocês já sabem, porque eu já falei ele nas Curiosidades do Hobbit e também dos Trolls, mas vamos voltar. A palavra Ente quer dizer gigante em inglês antigo, e esse nome foi dado a eles pelo povo de Rohan. Ainda em Sindarin, na língua élfica mais simples, eles são chamados de Onodrim e Enid. Coloquei aqui outra ilustração que não é do Justin Gerrard, mas faz me lembrar dele. São grandes troncos, só que os membros estão muito grandes, e normalmente os membros não são tão ditos como tão grandes assim. Mas é uma outra versão bacana, diferente daquela do Peter Jackson. Vale aí jogar no Google e se divertir com algumas outras versões dos Entes. Então, o que a gente pode concluir, pessoal? O que aconteceu com os Entes? Eu acho complicado que os Entes tenham se mantido vivos ou permanecido ali ainda em Fangor. Porque com o avanço dos homens e a ausência das Entesposas, é difícil que os Entes tenham se multiplicado. Então, muitos deles podem simplesmente terem dormido, se tornarem árvores novamente. Não sei, é difícil. Eles não conseguiam se reproduzir, estavam reduzidos a uma floresta pequena, e ainda a gente sabe que existe a devastação, a diminuição dessas florestas. Então, é um final relativamente triste para eles, ou pelo menos eu acho que seria assim. Os Entes, por falar em diversas línguas, eles têm uma semelhança com o próprio Tolkien, que era apaixonado por línguas, e que também tinha uma verdadeira paixão pelas árvores. Então, é interessante que Barbárvore me lembra tanto C.S. Lewis pela voz, como o próprio Tolkien, pela paixão que ele tem pelas árvores e por falar diversas línguas. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi feito com muito carinho, como sempre. E peço para vocês que curtam, compartilhem, falem com os amigos, comentem aqui para a gente, deixem o joinha e continuem com os pedidos. Um grande abraço, Namariê!